Essas imagens mostram as ambulâncias do SAMU realizando o atendimento e transporte das vítimas para o hospital. Três adultos foram encaminhados para o Hospital Municipal Alfredo Abraão de Anápolis e já receberam alta. Já a mulher grávida teve mais queimaduras e precisou ser levada para o UGOL. Ela está internada na enfermaria. Um menino de 5 anos também foi encaminhado para Goiânia. Em nota, o hospital informou que ele continua na UTI pediátrica e respira com a ajuda de aparelhos. A família se queimou durante o churrasco. Assar uma carne no fim de semana é um hábito comum do goiano e sempre é sinônimo de comida boa, reunião familiar e diversão. Mas é preciso cuidado para a comemoração não terminar em acidentes, como o que aconteceu em Anápolis. E nós viemos aqui ao quartel dos bombeiros para entender então o que acontece quando alguém tenta acender a churrasqueira com álcool líquido. Ao meu lado está o Tenente Milson e o Capitão Licugo também vão fazer essa demonstração aqui. O que acontece, Tenente Milson? Bem, a gente colocou o álcool líquido ali num recipiente pequeno, né? É, tampou e os gases ali, ele emite muito gás por ser muito volátil e eles saem ali para fora causando uma pequena explosão. Essa explosão foi pequena devido à quantidade de álcool e ao tamanho do recipiente. Mas é num local ali como a churrasqueira, no qual é um local mais fechado, esses gases ficam concentrados ali dentro da churrasqueira causando uma explosão muito maior. E dependendo da quantidade de álcool também, pode atingir outras pessoas como nesse último fim de semana? Exatamente, a quantidade de álcool utilizada é diretamente proporcional ao tamanho da explosão. Por isso nunca é recomendado usar, por exemplo, o álcool líquido para acender a churrasqueira? Exatamente, o álcool líquido não é recomendado. Para isso a gente tem vários outros tipos de acender a churrasqueira, como acendedores que a gente compra no supermercado, acendedores que vêm no próprio saco de carvão. E também a gente pode fazer ali um copinho com algum papel toalha ou papel higiênico e colocar óleo de cozinha novo ou usado e dentro da churrasqueira, colocar carvão ali em volta a esse papel com óleo de cozinha dentro e colocar fogo. Não haverá risco nenhum de explosão e a churrasqueira ali vai acender tranquilamente. Não haverá risco nenhum de explosão e atender tranquilamente.